Estive recentemente em Bombaim, onde encontrei o bairro de Kotachivari. Visitei o que é hoje o Airbnb do James Ferreira, que tem como objetivo preservar a identidade deste pequeno bairro. É um dos bairros mais conhecidos da comunidade do East Indian, que são comunidades que se tornaram católicas no século XVI. Portanto, antes de Bombaim, parte de Bombaim ser dado como dota aos britânicos. Portanto, toda a zona costeira, até o que hoje é o norte da cidade, tem muitas comunidades ou de pescadores ou comerciantes. Tem sido alvo de alguma manutenção de casas mais antigas, agora estão a repavimentar com uma espécie de calçada, que é semelhante à calçada portuguesa, mas também dá uma imagem de um bairro histórico e dá uma imagem também de uma certa ausência de carros, o que permite também que exista uma bolha do património antigo que seja respeitado em relação aos edifícios muito altos a ser construídos, mas em relação também ao tráfico da cidade. Agora que é uma bolha do património, o governo está fazendo tudo o que pode para nos ajudar a beautificar este lugar. As comunidades que são intituladas e se tendentes são uma arquitetura particular que integra elementos da arquitetura desta zona de Índia, arquitetura litoral do Mar Ashtra, do Concão, que tem telhados com vestidos de telha, varandas largas, uma estrutura em madeira muito visível e por uma certa leveza das formas e uma arquitetura adaptada também a um clima úmido e quente e depois adaptada também às monções. A arquitetura portuguesa é uma arquitetura colonial de portuguesa, onde se construíram de bairro, de sanda e de arroz com balconias, em relação à arquitetura britânica, que foi construída de arroz. O que é interessante é que, por iniciativas das próprias populações ou através de iniciativas da administração da cidade ligadas ao turismo, estas, que eram desconstituídas as aldeias de Bombayim e principalmente ou as Koli Village, que eram aldeias de pescadores, ou estas East Indian Village, que são as comunidades católicas mais antigas desta zona da cidade, passaram a ser consideradas como sítios de património preservados. Isso é por isso que eu comecei com a confusão, onde eu recebo dinheiro e isso vai para a confusão. Nós fizemos muitas festivais, nós fizemos muita consciência, e a coisa agora é que nós temos que manter esse lugar o mesmo jeito. Música 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 Música